Boa tarde pessoal, estou mais uma vez aqui no Capriu Ceota do Pico Nessa tarde abençoada, Deus abençoe a tarde de todos vocês que estão aí acompanhando No canal Capriu Ceota do Pico, agradeço a todos Aqueles que já se inscreveram no canal E aos que ainda não se inscreveram, se inscrevam lá Comente, compartilhe Deixe aquele joinha lá para ajudar o canal E ative aí o sininho das notificações Para todas as vezes que a gente colocar aí um vídeo novo As notificações cheguem até vocês Quero agradecer a todos vocês E queria mostrar para vocês aqui um pouco Dos animais né E a soltura, vou soltar eles agora Estamos na parte da tarde Vou soltar eles para eles darem uma andada aí na mata Estou fazendo aqui esse pequeno vídeo para mostrar para vocês A soltura dos bordes aqui do Capriu Ceota do Pico Agradeço a todos vocês Que estão aí Visualizando Os vídeos do canal Elas agora vão dar um passeio aí na mata E vou aproveitar aqui também para soltar os reprodutores Aí dá um passeio, eles ficam muito presos aqui Vou aproveitar para soltar eles né São reprodutores muito bons Reprodutores com todas as características Aí da raça E esses aí são os dois reprodutores aqui Do Capriu Ceota do Pico Agora vamos dar um passeio por aí Os cabritos ficaram aí A mãe não levou eles Mas Daqui a pouco eles saem Pois é pessoal Só um pequeno vídeo aí Para mostrar para vocês A soltura aí dos animais Do Capriu Ceota do Pico Esse aí é o serrote Que deu origem ao nome do Capriu E mais uma vez agradeço a todos Tenham todos uma boa tarde E fiquem todos com Deus Tchau E aí E aí